A biografia autorizada da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher chegou às livrarias do Reino Unido nesta terça-feira. O livro revela um lado íntimo da Dama de Ferro, incluindo suas primeiras impressões a respeito do futuro marido, Denis. A obra mostra ainda o efeito causado sobre ela pelo conflito com a Argentina pela soberania das Ilhas Malvinas ou Falklands, como são conhecidas pelos ingleses. Também traz revelações sobre conversas entre oficiais britânicos com agentes do IRA permitidas por ela. Thatcher escolheu o jornalista Charles Moore para escrever sua história, dando a ele acesso a documentos pessoais e de seu governo, sob a condição de que o livro só fosse publicado depois de sua morte. A biografia foi dividida em duas partes. A primeira edição narra da infância na cidade inglesa de Grantham até a vitória do conflito na América do Sul em 1982. Já o segundo volume, que ainda está sendo terminado pelo escritor, vai contar o resto de seu governo e a aposentadoria. A única mulher a chegar ao posto mais alto da política britânica morreu em 8 de abril aos 87 anos.